O cinema goiano confunde-se com o escritor Hugo Brox, nascido em Pirinópolis, a 127 quilômetros de Goiânia. Hugo roteirizou o filme O Diabo Mora no Sangue, de 1968, marca inicial da cinematografia goiana. O cinema em Goiás, nós podemos dizer que o cinema nasceu com o João Benio, foi o grande nome do cinema nacional em Goiás. Mas o primeiro filme do João Benio foi um filme que teve a característica, bastante característica do cinema novo brasileiro. Teve Simeão Boêmio, baseado num conto do autor goiano, O Azarento, que é uma ideia, um roteiro do próprio João Benio. Além de escrever em parceria com o João Benio, O Diabo Mora no Sangue, Hugo Brox também atuou nos filmes Leão do Norte, do diretor Carlos Delpinho, em 1974, e também o filme O Dia Marcado, de Iberê Cavalcante, de 1977. Olha, nós tivemos aqui, não superproduções, mas nós tivemos várias produções. Nós tivemos o Carlos Delpino, que é um argentino, ele fez Leão do Norte, que foi rodado todo em Pirinópolis. Eu fiz com Iberê Cavalcante um filme chamado Encontro Marcado. Encontro Marcado. Foi feito com a grande atriz na época, a atriz municipal, a Glaucia Rocha. Então, foram várias. E o mais importante foi Diabo Mora no Sangue, que foi o primeiro filme do João Benio. Vamos lá. Vamos lá. Nos EUA. Os EUA Os EUA. Os EUA. Os EUA. E aí E aí Obrigado.